Quando a gente olha as eleições do passado, geralmente há um alinhamento entre as escolhas que as pessoas fazem para deputado, para senador e para presidente. Não faz sentido. Hoje, o mundo inteiro se divide entre duas visões de como você organiza a sociedade e a economia. A visão da esquerda e a visão da direita. Essas são as duas visões do mundo. Eu não conheço uma terceira visão do mundo. Foi uma mensagem muito forte que o eleitorado deu aí. De botar o Moro e o Deltan no Congresso. Uma mensagem muito forte. No caso específico do Dávila, que eu não conheço, eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca. Porque ele poderia ter crescido muito como figura pública, aproveitando as oportunidades que ele teve. Porque eu acho exatamente isso que você falou. Ele tem 95% em comum com o Bolsonaro e provavelmente 0% em comum com o Lula. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagle assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vim aqui para conversar com o Roberto Mota, comentarista político da Jovem Pan, engenheiro de formação, trabalhou anos no Banco Mundial, tem livros muito interessantes. Inclusive, eu fiz uma entrevista com ele quando ele lançou o seu livro mais recente. Telefone, porque não telefone... Ah, ele aí, conseguimos! Oi, Leda! Oi, tudo bom? Tudo bem. Esse Instagram, ele tem umas bruxarias aí que às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Às vezes não funcionam. É. Mas agora funcionou, tomara que você fale um pouquinho mais alto só, vou te pedir só isso. Falo sim, tá bom assim? Tá. É porque você está de fone, aí quando está de fone, sempre o som fica mais baixo. Eu vou tirar o fone. Vamos ver se fica melhor sem fone. Espera aí. Vamos ver. Eu não sou de fone, não. Você está me ouvindo? Muito melhor. Ah, que bom! Não me pergunte por quê, eu não sei te explicar por quê, mas fica muito melhor. Pois é, eu achando que o fone era o supra-sumo da modernidade, olha aí. Falar em supra-sumo da modernidade, como é que será que a gente vai encarar essa modernidade no segundo turno? Ih, menina, para onde é que você quer começar? Não sei onde é que a gente começa, não, sabe? Mas eu quero começar pelo seguinte, como é que alguém sai de casa e vai votar na Damares Alves e aí vota no Lula? Como é que alguém sai de casa e vota no Zema, vota no Nicolas Ferreira, vota no Bruno Engler, vota no Cleitinho e vota no Lula? É muito difícil explicar isso, Leda, mas eu também tenho dificuldade de acreditar que 57 milhões de pessoas saíram de casa para ir votar no indivíduo com a ficha corrida desse candidato. A minha dificuldade já começa aí. Pode ser que seja só a minha dificuldade, pelo visto, existem milhões de pessoas que não têm essa dificuldade. Mas aí tem essa que você apresentou, que é um raciocínio minimamente lógico, uma preferência que faça o mínimo de sentido. muito difícil de entender mesmo isso. Eu não me lembro também de ter visto na nossa história eleitoral recente esse fenômeno ter acontecido. Quando a gente olha as eleições do passado, geralmente há um alinhamento entre as escolhas que as pessoas fazem para deputado, para senador e para presidente. Não faz sentido. do mesmo jeito que, por exemplo, eu não consigo imaginar alguém que tenha votado para senador no Sérgio Moro, para deputado federal no Deltan Dallagnol e tenha votado do PT para a presidência da República. Pois é, não é estranho? Não é estranho isso. Não consigo entender por quê, não consigo uma explicação ao mesmo tempo, sabe? Sei lá, a gente pode nem a pessoa tem a obrigação de ser coerente, nem a gente tem a obrigação de exigir coerência, mas que é esquisito ela, porque, em geral, quem vota na Damares não votaria no Lula, não tem muito sentido. Com todo respeito a todos, mas é muito diferente. Ninguém tem obrigação de nada, é só a nossa tentativa de entender o mundo. se uma pessoa, por exemplo, é vegana, você não espera encontrar essa pessoa na exceção de carne no supermercado. É, nem numa churrascaria. É, nem numa churrascaria. Agora tem a salada na churrascaria, ok. Mas não é o corte do lugar. Não é. Há saladas melhores e mais baratas em outros lugares, mas eu acho que esse é um dos mistérios que talvez um dia seja esclarecido. Agora, eu vou te dizer, o que mais... O que mais te impressionou no dia de ontem? Ah, foram as filas. Foram as filas. Quando eu cheguei na sessão, eu voto aqui no Clube Marimbás e eu nunca enfrentei fila. Eu voto lá desde 1990 e alguma coisa. Metade da sua audiência não era nascida quando eu comecei a votar lá. E simplesmente não tem fila. Nunca existiu fila. A gente chegava, entrava, votava, ia para casa. Quando eu cheguei lá para votar, tinha uma pessoa na porta que já não estava deixando ninguém entrar. Não, não, vocês façam a fila aqui na calçada. Fila? Como assim fila? Aí as pessoas também, todo mundo chegando, todo mundo estranhando e aí algumas pessoas já, para você ver, já nervosas ali, porque, lógico, nunca teve fila, agora tem fila. E aí você já via que o cara que estava organizando ali já estava meio de saco cheio, porque ele também nunca teve que organizar fila. Aí já começou o mal estar ali e a minha família foi votar comigo, meu filho, minha mulher e minha filha pequena que não vota, mas ela sempre vai para ser a minha assessora da colinha. E aí ficamos duas horas, duas horas numa fila que não andavam. E aí eu perguntei para uma pessoa o que está acontecendo, uma pessoa lá da organização, uma mesária. A primeira pessoa me falou, é o sistema que está lento e travando muito. Aí eu, hum, sistema lento e travando muito. É aquela desculpa do banco, não é? Você está lá para pagar o negócio. Não, senhor, o sistema está lento e travando muito. Aí cheguei mais perto, perguntei de novo, aí me disseram que não, o problema é a biometria. É a biometria. Aí eu, é biometria, mas eu não cadastrei biometria. Ah, não, senhor, mas só tem que botar o seu dedo. Aí tinha uma maquininha que eu não sabia que existia, que nunca ninguém tinha me avisado que ia ter, e que as pessoas tinham que eu colocar o dedo lá. E eu fiquei pensando, eu não cadastrei biometria, porque quando eu fui regularizar a minha situação eleitoral, me disseram que eu não precisava, eu não estava na lista das pessoas que precisavam cadastrar. Aí eu achei estranho. Depois vieram me dizer que aquilo ali era uma biometria que tinha sido importada do Detran, de outros bancos. Mas sim. Foram as explicações que me deram também, porque eu não tenho digital. Então, eu atrasei bastante a votação na minha sessão, porque a menina, a mesária, super gracinha ela, mas ela disse que por ordem do sistema eleitoral, sei lá de quem, ela tinha que tentar quatro vezes a minha biometria. E quando ela falou da biometria, eu também não sabia que ia ter, estava escrito no meu papelzinho, eu transferi meu título do Rio para São Paulo. Então, era a primeira vez que eu votava naquele lugar, tinha uma fila de dois quilômetros, assim. E eu entrei porque eles falaram que podia entrar quem tinha 70 anos, eu tenho 70 anos, entrei. Aí, entrar foi fácil. Aí, na minha sessão, tinha cinco, seis pessoas na fila, mas eu demorei por causa disso, porque ela testou quatro vezes. Ela disse que tinha por obrigação, como mesária, testar a minha biometria quatro vezes. Eu falei, olha, querida, não funciona, o Itaú já até desistiu, já não me deixa sacar naquele caixa eletrônico, eu só posso sacar um pouquinho, sabe? Eu tenho meu limite, é muito baixo, porque eu não tenho digital. Eu não tenho, eu não vou poder fazer isso. E eu falei, eu não fiz nenhuma biometria, porque eu não tenho digital. Aí, ela disse, mas eles importaram do Detran, dos departamentos de trânsito, onde você tem carteira de motorista. Então, também é uma loucura, porque ninguém me avisou, Acabei de falar isso com o Marcelo Suano, ele também não foi avisado disso, ele também não sabia que tinha biometria. Então, ninguém sabia, foi uma surpresa, né? Ninguém sabia. E aí, ontem, a gente estava no jornal e entrevistaram, fizeram uma matéria e entrevistaram uma autoridade lá da Justiça Eleitoral, porque lá está cheio de autoridade, né? E a autoridade dizendo ali, não, o problema foi que o eleitor foi no horário errado. Aí, eu fiquei pensando, hum, qual seria o horário certo? qual seria o horário certo? Porque a autoridade também não se preocupou em avisar a gente que havia um horário errado, né? Então, foi uma aventura, né? Porque tinha fila, tinha biometria importada, que a gente... Eu fui duas horas da tarde, você foi que horas? Aqui, a gente foi meio dia e meio, a gente, eu terminei de fazer uma matéria que eu estava fazendo, peguei a família, foi entre meio dia e uma hora, que geralmente... Foi mais duas horas, então, não sei que horário era esse, né? Talvez, depois que a sessão fechasse, né? Aí, você chegava lá, não tinha fila, porque não tinha mais voto nem nada. E aqui, aconteceu de algumas sessões, pelo que eu escutei, funcionaram até oito horas da noite. Aí, assim, Leda, eu sei que está proibido falar mal do sistema eleitoral, então, está gravando... Longe de nós, não vamos falar mal do sistema eleitoral. Falamos só que iria estranho, né? É, mas, assim, para uma entidade que só vive de fazer isso, né? Assim, a justiça eleitoral, ela não cuida da eleição, ela não vende picolé, ela não faz agricultura sustentável, constrói aviões, não, ela só cuida da eleição, é a única atividade dela, né? E também a gente ficou escutando aí nos últimos dois, três anos que nós devemos ter orgulho do nosso sistema, não foi? Eu levei uma bronca no jornal semana passada, porque me disseram que eu deveria ter orgulho do sistema eleitoral. Aí eu sempre pensei, eu tenho orgulho das belezas do meu país, eu tenho orgulho do caráter do povo, né? Eu tenho orgulho das coisas que a gente conquistou, mas não consigo ter orgulho do sistema digital, mas enfim. Aí a gente chega cheio de orgulho, eu cheguei lá para votar, fiquei de orgulho. Caramba, temos o melhor sistema do Brasil. E o sistema está lento e travando muito. Que tristeza, né, Ledo? Nós temos uma biometria importada. Biometria importada. Vamos ter, vamos ter de novo essa situação no segundo turno. É, eu acho que o segundo turno talvez tenda... Ah, tem outra coisa curiosa também, que eu já deveria saber que isso não é surpreendente, mas eu não canso que me surpreenderam. Eu cheguei, né, e tinha lá, e reparei que tinha em cima de uma mesinha um troço que era tipo um jornal, que era a relação de todos os candidatos, né? Era um negócio que torne, assim, né, impresso. Relação de todos os candidatos. Aí eu pensei comigo mesmo, mas quem é que vai chegar agora para consultar a relação? Não é que uma senhora saiu da cabine de votação e foi pegar o jornalzão para conferir em quem que ela ia... Olhando a hora ali em quem que ela ia votar? Você acredita no negócio desse? Aí não tem sistema eleitoral realmente que... Não é uma maravilha isso. Pode acontecer de tudo, não é? Pode até alguma pesquisa acertar. Olha... Pode ser que eventualmente apareça um instituto de pesquisa que acerte. já pensou isso, já pensou. Aí ia ser uma coisa surpreendente mesmo, a matéria de capa de jornal, né? Não é incrível? Agora, isso não é de hoje que esses institutos estão assim, porque na primeira vez que o Bolsonaro foi eleito, eu me lembro que ele perdia para todos no segundo turno. Essa era a resposta da pesquisa, né? É, tem até um caso folclórico, eu não sei nem se o senhor continua empregado, deve continuar, porque é ele é funcionário de universidade federal, eles não mandam embora assim por pouca coisa. Mas o matemático da USP, essa matéria, se todo mundo der um Google aí vai ver, o matemático da USP, ele pegou todas as pesquisas de intenção de votos e ele fez um cálculo usando lá uma metodologia dele e ele chegou à conclusão que o Haddad, a probabilidade do Haddad ser eleito presidente em 2018 era 99,99%. se as pessoas derem um Google, vão ver aí o matemático, tem lá o nome dele. Caramba! Nem na matemática a gente pode mais confiar hoje em dia. Pois é, não sei como é que a gente vai fazer. Agora, é interessante porque eu fico imaginando como é que vai ser esse segundo turno, qual vai ser a estratégia, o que vai rolar? Quer dizer, é mais ou menos óbvio, a Simone Tebbet vai apoiar o Lula, eu não sei se o Ciro vai apoiar o Lula, será? Depois de ter falado tanta coisa. Quer dizer, a Simone Tebbet está com esse cheirinho, está com, pelas coisas que ela tem dito, pelo tom que ela tem usado, eu tenho a impressão que ela vai tomar essa decisão. agora fica a pergunta se as pessoas que votaram nela, que afinal de contas acreditaram nessa proposta de terceira via, que é uma coisa diferente, não é nenhum nem outro, que é uma coisa que nunca ficou muito bem explicada. Eu sempre falei isso durante a campanha, a definição da terceira via é que ela não era nem Bolsonaro nem Lula, mas tudo bem, você não é nem vermelho, nem azul, nem verde, amarelo, mas você precisa dizer o que você é, qual é a sua, por que você tem diferente? Porque o que a gente vê hoje, isso não é Brasil, isso é no mundo, hoje o mundo inteiro se divide entre duas visões de como você organiza a sociedade, a economia, a visão da esquerda e a visão da direita, a visão da direita privilegiando autonomia, liberdade e a visão da esquerda privilegiando um Estado que toma conta de você e promete que você não vai ter problema nenhum na sua vida e que o Estado vai tomar conta de tudo. Lógico, a gente sabe que quando chega na hora H não é bem assim, na verdade é exatamente o oposto, mas essas são as duas visões do mundo. Eu não conheço uma terceira visão do mundo, as variações que existem são uma esquerda que é um pouco menos esquerda ou mais esquerda e dentro da direita você tem basicamente duas vertentes que são os liberais que colocam muita ênfase na liberdade e na economia de mercado e os conservadores que estão mais preocupados, quer dizer, eles também colocam ênfase em liberdade mas tem uma preocupação adicional com a estabilidade. O conservador é antes de tudo um antirrevolucionário, o conservador não acredita naquelas loucuras da Revolução Francesa que até mudar o nome dos dias da semana e dos meses do ano os caras mudaram. Você sabe que eu estava outro dia estudando a Revolução Francesa é legal porque você estuda cada vez quanto mais você estuda mais surpresa você tem. E eu descobri que eles inclusive criaram um culto para substituir o cristianismo que era o culto do ser supremo. Sabia disso? Eu descobri outro dia. Não, não sabia disso. Não sabia, também não sabia. E elegeram, nomearam o Robespierre que era o cara mais radical cortador de cabeça como o sacerdote do culto do ser supremo. E aí fizeram uma cerimônia super o primeiro ritual do ser supremo em Paris eu acho que foi em 1794 se eu não me engano. Eu sei que esse primeiro culto foi se eu não me engano foi em maio ou junho um mês depois teve outra reviravolta na Revolução prenderam o Robespierre e cortaram a cabeça dele e acabou o culto. Mas então tem essas duas visões do mundo de esquerda e direita não tem outra eu leio eu procuro eu converso com as pessoas mas não existe uma outra pode ser que apareça amanhã e esse pessoal da terceira dia nunca conseguiu Será o Alckmin? Você está me provocando né, Helena? Olha vou te falar é melhor nem comentar porque essa história do Alckmin é uma coisa tão bizarra que dá margem a umas teorias da conspiração assim bem bem ousadas tem gente que diz que na verdade está tudo combinado se o Lula ganhar quem vai governar é o Alckmin o Lula vai pedir para sair porque é realmente uma coisa inexplicável duvido que o Lula peça para sair o Lula gosta do poder imagina se ele vai pedir para sair pois é aí vai ser o Alckmin que vai pedir para sair foi enganado peço demissão é muito engraçado quando a gente para para pensar nessas coisas porque essa dupla Lula Alckmin é uma dupla inusitada eu não consigo olhar porque você olha para o Bolsonaro e fala Bolsonaro fez uma dupla com Mourão ou com Braga Neto faz sentido são pessoas afins você pode gostar ou não gostar mas elas são afins agora você olha para o Alckmin e para o Lula e o Alckmin gritando Lula é muito estranho é muito estranho muito estranho com todo respeito é estranhíssimo é inexplicável eu acho que isso deve ter um custo emocional muito grande para o Alckmin eu não consigo eu me coloco eu penso nisso Leda porque você sabe eu já fui candidato duas vezes eu tenho uma passagem uma passagem que embora relativamente recente pela política a minha vida inteira eu trabalhei na iniciativa privada eu comecei a me envolver com política quando eu junto com o João Amoedo eu criei o Partido Novo em 2009 mas eu entrei mesmo assim mais perto da política em 2018 mas eu eu convivi um pouco nesse meio não é uma não é uma atividade fácil não é porque toda hora você está tendo as suas convicções testadas toda hora aparece uma oportunidade que você tem que dizer não que você são muitas escolhas que você tem que fazer então eu imagino que por uma pessoa como Alckmin que era considerado conservador é opus dei lembra acusado de opus dei né que era acusação aqui é acusação pois é e assim você não entra numa coisa dessas sem levar sua família junto então se você é do do PSDB você é um dos caciques do PSDB você foi governador de São Paulo a sua família está toda com você nesse barco os seus amigos aí de repente você chega em casa reúne a família toda só tem uma notícia para dar para você senta todo mundo aí preparado toma um copo d'água com açúcar porque eu vou agora lular como assim não eu vou lular aí eu fico pensando meu Deus do céu como é que você como é que você explica uma decisão dessas como é que você sai de um lado não é e não é uma coisa pequena você está falando de radical até são visões do mundo opostas assim a gente a gente está vendo hoje eu estava vendo aqui uma não vou falar o nome não mas é uma filósofa historiadora filiada a um partido desses radicais a declaração dela foi se eu não me engano foi eu prefiro que as urnas sejam fraudadas do que ver o povo votar em fascistas eu falei pensando caramba e a moça de um partido de esquerda desses você imagina você se aliar com gente que pensa dessa forma eu não acho que ela seja menos humana porque pensa dessa forma não mas a humanidade já já produziu coisas terríveis a gente olhar a história da humanidade não faltam ideias idiotas que começam como besteiras que você olha e ri e daqui a pouco quando você olha vira uma coisa mas são assustadoras assustadoras mas essa história do Alckmin eu fiquei que tudo mudou no Alckmin até o figurino da dona Lu Alckmin mudou eu fiquei observando outro dia ela tem umas golas umas de mangas bufantes umas coisas esquisitas que ela não era ela era uma pessoa sóbria chique ela era bem chique e virou golas revolucionárias eu não sei tem umas golas umas mangas umas coisas estranhas e tudo ficou esquisito e agora e agora temos um segundo turno que isso que deixou a esquerda muito sobretudo os jornalistas parece que muito surpreendidos né ontem que é uma mistura de ingenuidade com arrogância pois é mas eles nunca foram ingênuos né eles são pessoas vividas então eles acreditaram nas pesquisas ou estava tudo combinado e saiu do script o que que aconteceu ó Leda na minha época de jornalismo diário eu não demonstrava assim a minha decepção embora eu acho tivesse claro né com um resultado ou outro mas eu mantinha a pose sem alterar a minha visonomia e hoje em dia não né tá na moda demonstrar a sua perplexidade a sua tristeza a sua raiva a sua surpresa é outro jornalismo a sua decepção né é a sua decepção doutor Ives Gandra diz eu vou ter que estudar de novo direito pra entender o que que tá acontecendo ele disse várias vezes pra mim na entrevista eu acho que eu também vou ter que voltar pra faculdade pra poder entender o jornalismo moderno ele é sensacional Ives Gandra você sabe que outro dia maravilhoso eu tive que ouvir isso eu tive que ouvir que eu não era jornalista porque a forma que eu pensava não era a forma de um jornalista aí eu falei na hora ó se pra ser jornalista tem que ser de esquerda pode me chamar de engenheiro que eu tô satisfeito da vida eu sou engenheiro também sou administrador de empresa não não tem problema mas o houve uma mudança muito grande no jornalismo né Leda é eu não sei datar exatamente quando que essa mudança começou mas o que a gente vê hoje é inacreditável é muito diferente do que eu vivi realmente parece outra encarnação pra mim mas tudo bem é o que temos agora o que faremos o que fazemos com esses institutos de pesquisa eles vão continuar né no segundo turno eles vão insistir em pesquisar eu acho que eles deveriam ser substituídos talvez por uma cartomante a gente contrata algumas cartomantes videntes né é não tem aquela adivinhação que a gente faz com as folhas de chá né você faz um chá e depois olha as folhas que ficaram no fundo da xícara olha eu eu você falou dos erros do passado né eu outro dia eu fiz uma compilação dos erros dos institutos porque começou uma discussão no ar o instituto erra não o instituto não erra erra não erra aí eu fiz o meu dever de casa e fiz um um fio no twitter quem entrar no meu twitter depois erra e mota 2 pode ver tem lá uns 15 erros né mas erros assim grosseiros e teve um instituto eu não vou falar o nome não mas é um instituto que foi rebatizado ele agora está operando com uma nova marca eu sei ele tem outro nome agora ele era antigamente chiquinho agora ele é Luizinho e esse e esse instituto Leda ele tem uma matéria de um jornal que diz né de tantas cidades que ele fez pesquisas de intenção de votos foi em 2020 ele errou em mais da metade ou seja só para explicar para as pessoas se você joga uma moeda para cima e resolve e tenta pensar no resultado da eleição na cara ou coroa você tem 50% de chance de acertar esse instituto errou mais do que 50% ou seja é melhor você jogar uma moedinha para cima e se eu ver no cara ou coroa do que confiar nesse instituto esses são os institutos de pesquisa eu acho que eles vão continuar fazendo isso que eles estão fazendo porque na minha opinião esses institutos o que eles fazem é um trabalho de influenciar o voto como tem muita gente talvez a maioria das pessoas não tem tempo luta para sobreviver não tem tempo de ler as matérias e muito menos de tentar entender estatística ou matemática que está por trás das pesquisas e aí Helida tem uma coisa que é muito séria que eu tenho falado que o presidente Bolsonaro ele não enfrentou só um oponente político ele enfrentou uma trinca que eu chamo de trinca do mal que é o consórcio de mídia que são os criadores do despiora não existe notícia que eles não possam apresentar de uma forma negativa é com o mas tem o consórcio de pesquisas que é isso que a gente está falando esses institutos que disseram que o candidato do PT já estava com 60% 70% não precisava nem de eleição não sei por que fizeram eleição fizeram a gente ficar na fila só para isso só para isso então tem o consórcio de mídia o consórcio de pesquisas e o partido dos tribunais que são aquelas cortes especializadas em aplicar a justiça de uma forma completamente assimétrica então o meu adversário pode falar o que ele quiser eu se eu fizer uma mínima criticazinha que amanhã eu posso estar com a polícia batendo na minha porta eu tenho meu celular apreendido como aconteceu num grupo de whatsapp de empresários um deles o crime publicou uma figurinha de whatsapp então o presidente bolsonaro ele enfrentou essas essa foi a batalha dele ele e a trinca do mal a mídia as pesquisas e os tribunais essa foi a luta quando você olha desse jeito é e considerando os resultados eleitorais esquecendo a disputa para o presidente olhando as outras as forças aliadas do presidente bolsonaro ou do seu partido conseguiram maioria no congresso fizeram 99 deputados na câmara de deputados fizeram 15 senadores o congresso agora ele tem ele é muito as forças de direita conservadoras e liberais tem um espaço muito maior no congresso os governadores dos três maiores estados tudo indica de minas já foi eleito é aliado do presidente bolsonaro rio de janeiro também já está eleito é candidato do presidente bolsonaro e em são paulo o tarcísio que é uma novidade absoluta na política brasileira também tudo indica que está em posição de vantagem que não vai mudar então os resultados sob esse ponto de vista foram muito bons e quando você considera trinca do mal se imagina nunca aconteceu na história desse país um presidente ter essas forças todas mobilizadas contra ele agora quando a gente pensa que é essa eleição do primeiro turno tinha um candidato que em todo lugar que ia levava multidões e levou milhões às ruas inúmeras vezes é difícil entender como é que ele perdeu para um candidato que não podia sair às ruas com isso eu não quero expressar nada mais é bom ficar claro do que o meu espanto eu acho que eu ainda tenho o direito constitucional de me espantar depois eu vou conquistar eu vou consultar o doutor livros gândara para ver se já decretaram que o espanto também está proibido no Brasil e aquele outro espanto também eu tenho uma dificuldade e me entristece me decepciona e eu tenho medo de um país onde 57 milhões de pessoas já aprovam o nome de alguém que esteve envolvido em tantas coisas erradas para assim eu ficaria espantado se fosse para vereador para síndico do prédio para estagiário de uma empresa quanto mais para o presidente da república é o meu espanto meu espanto é grande é assustador realmente mas é o que temos qual deve ser a estratégia será do Bolsonaro cabeça erguida a gente eu acho que é preciso entender a dimensão da vitória que foi conquistada o Brasil passa a ter um congresso isso é muito importante muito melhor qualidade do que o que a gente tinha e tinha aquela frase do Ulisses Guimarães se você acha o congresso hoje ruim espere até a próxima legislatura e eu acho que dessa vez não vai ser surpreendeu então surpreendeu aqui no Rio de Janeiro a gente tem candidatos excelentes aí em São Paulo também os governadores dos três estados também Tarcísio de Freitas e São Paulo caramba eu acho que São Paulo tirou na loteria eu acho também imagina não tem sentido não eleger o Tarcísio não tem não tem sentido é a cara de São Paulo no sentido da ação do trabalho do preparo do preparo da eficiência tem tudo a ver com São Paulo tudo aí tem o astronauta também o senador astronauta hoje eu vi o astronauta no Datena eu vi o astronauta no Datena hoje quem diria que o astronauta ia ser o senador até antes de ontem quem diria é igual ao Sérgio Moro que virou um senador acidental ele queria ser uma coisa não foi queria ser outra não foi queria ser outra não foi acabou senador não é ruim oito anos de mandato caramba senador da república mas eu acho o segundo turno eu acho que a grande a Lava Jato foi presenteada porque o Deltan de Alainó teve uma votação extraordinária também e o Sérgio Moro bateu o Álvaro Dias que é senador desde 1910 foi uma mensagem muito forte que o eleitorado deu aí botar o Moro e o Deltan no congresso uma mensagem muito forte e eu acho que o Deltan pode ajudar muito e o Moro também assim apesar o Moro eu não sei o Moro tem minhas dúvidas vamos esquecer o passado vamos começar de novo tem aquela música começar de novo vamos apagar o passado vamos fingir que nada aconteceu as pessoas aprendem as pessoas erram né Leda a política ela é muito cruel com erros geralmente você não tem segunda chance é muito difícil você ter uma segunda chance e o Moro está tendo uma segunda chance ele tem a chance agora ele tem que aproveitar essa chance tem que aproveitar ele tem uma chance boa mas eu acho que o grande trabalho o grande esforço do segundo turno é chegar nas pessoas que votaram sem entender muito bem o que significa o candidato que elas escolheram tem muita gente tem muita gente que não era nem nascida quando esses grandes escândalos do Brasil aconteceram tem muita gente que era criança ainda que não tem a compreensão e que sofreu uma lavagem cerebral porque se você liga todo dia a televisão naquele canal você abre o jornal você vai no seu site e está todo mundo todo dia desrepetindo a mesma mensagem você acaba acreditando que aquilo é verdade né nem todo mundo entra na nossa live aqui nem todo mundo sintoniza em um ou dois canais de TV que ainda tem um espaço como eu tenho orgulho de aproveitar esse na Jovem Pan né então eu acho que o esforço do segundo turno é chegar nessas pessoas da forma correta e perguntar de uma forma que elas entendam você gostaria de morar na Venezuela ou em Miami né porque a escolha que a gente está fazendo é essa você você chegar para uma pessoa e perguntar você gosta de game não gosta você tem aí um computador eu estou vendo você sabia que no Brasil houve uma época em que era proibida a importação de computador durante 10 anos você só podia comprar eu trabalhei com computador a minha vida inteira e nessa época era uma loucura porque você via os computadores modernos surgindo lá fora e você só podia comprar o computador feito no Brasil que era com a tecnologia de 10 anos atrás era um troço rosto então a gente tem que explicar para as pessoas o que está em jogo numa linguagem que elas entendam né a internet você tem certeza que você quer alguém policiando as coisas que você diz os sites que você acessa né amanhã vão estabelecer olha esses joguinhos que você gosta amanhã vão dizer que tem que ter uma cota de 50% de jogo nacional e vão criar uma estatal chamada Jogo Brás e você vai ter que comprar o jogo da Jogo Brás que é uma porcaria que custa 10 vezes mais caro e que que trava e trava e você vai ter que fazer um formulário em 5 vias cada vez que já jogar essa é a mentalidade dessas pessoas esse é o projeto de poder delas né então o grande desafio é isso é chegar nesses eleitores explicar isso para eles o Brasil é cheio de desafio se você olhar olhava por exemplo olhava o debate se você olhar o partido novo o Ávila ele tem muito mais pontos em comum com o Bolsonaro do que com o Lula claro você foi um dos fundadores do partido novo mas eu não vou nem entrar no mérito do Amoedo vou ficar nesse rapaz e eu tenho umas amigas que com certeza não confessaram para mim mas devem ter votado nele porque ele é um homem elegante ele fala muito bem ele está sempre bem vestido tem um topete bonito eu tenho inveja do topete dele é o cabelo dele é bom e ele é bem arrumado ele é educado ele é um homem fino e a grande acusação assim que esse tipo de pessoa faz ao Bolsonaro é o Bolsonaro ser tosco ser rude falar palavrão ser esse jeito que ele é que ele é que aliás ele nem escondeu porque ele é assim eu não conhecia ele eu conheci na primeira vez que eu entrevistei nas vésperas em 2018 antes da eleição eu entrevistei os candidatos entrevistei o Amoedo entrevistei ele Bolsonaro o Álvaro Dias e tal e o Bolsonaro era aquilo mesmo o jeito dele de falar nunca mudou é isso mesmo o que é uma novidade na política brasileira a autenticidade você pode gostar ou não você preferia que ele usasse uma sandália prada do que Heide você pode ter várias escolhas você pode querer porque a gente quer coisas mas eu acho engraçado a pessoa ficar apegada a isso e eu tenho certeza que era para o Ávila ter tido então uma votação mais expressiva é olha eu vou tomar muito cuidado com as minhas palavras porque eu tenho um envolvimento emocional com a história do Novo mas o caso específico do do Ávila que eu não conheço nunca tive com ele não tenho nenhum nenhum conhecido eu não tenho nenhuma ligação com ele eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca porque ele poderia ter crescido muito como figura pública aproveitando as oportunidades que ele teve porque eu acho exatamente isso que você falou ele tem 95% em comum com o Bolsonaro e provavelmente 0% em comum com o Lula então era para ele ter feito fazendo uma comparação ruim era para ele ter dado uma de Padre Kelmon olha o que o Padre Kelmon conseguiu o Padre Kelmon é um fenômeno é um fenômeno é um fenômeno Padre Kelmon saiu da obscuridade o tal saiu da Ilha da Maré da Ilha da Maré Salvador que ninguém sabe nem onde fica direito nem eu pois é eu não sei onde é que é a saída nem eu ele que me falou isso porque senão eu não ia saber nunca a próxima vez que eu for a Salvador eu vou nessa Ilha da Maré eu também todo mundo está curioso e ele saiu do anonimato absoluto total foi achincalhado agora o Padre Kelmon é uma escolha do Alexandre de Moraes porque se o Alexandre de Moraes não tivesse proibido o Roberto Jefferson o Padre Kelmon não existiria pois é é a lei das consequências não planejadas o Padre Kelmon eu acho que o grande mérito do Padre Kelmon foi mostrar dar um exemplo ao vivo em cadeia nacional do que acontece quando você quebra a hegemonia do discurso da esquerda porque ali a expectativa é que fossem cinco candidatos em variados tons de esquerda e aí eu vou incluir o Lins Felipe Dávila também porque eu acho que o personagem que ele encarnou ali que eu não sei se é real ou não mas é um personagem social-democrata com as tinturas liberais mas essencialmente social-democrata era cinco de esquerda e um de direita aí surgiu outro de direita foi um escândalo a reação das pessoas nas redes sociais assim Leda reação de raiva muita raiva o Padre não sei se você viu aconteceu no jornal lá que eu faço todo dia de manhã na Jovem Pan e aí começaram a acreditar a criticar o padre porque ele não era um padre de verdade eu falei ué desde quando isso faz diferença e se ele se sente padre ele não pode ser padre não eu quase apanhei ué não é assim que tá combinado eu achei que ia se fosse o combinado mas ele nunca disse que era padre da igreja católica eu achei maravilhoso se ele bebesse dar o trabalho de fazer uma nota oficial dizendo que ele não era um padre da igreja católica eu falei meu Deus mas ele nunca ele me deu entrevista ele deu entrevista ao Rita Perroni a dezenas de pessoas e nunca disse que era padre da igreja católica ele diz que é padre ortodoxo da igreja do Peru mas ele nunca disse isso não pode ser imputado a ele ele não disse que era padre católico em nenhum momento e assim ele bebesse faz uma nota entendeu é umas coisas que eu não consigo entender esses bispos devem estar com pouco trabalho a carga de trabalho deve estar leve é muito louco isso desmentir uma coisa que na verdade nunca foi dita nunca foi dita os caras eram perplexos com o padre Kelvin agora é assim e aí eu perguntei se ele se sentir padre para você ver a gente usa um exemplo caricato para mostrar que a situação que a gente vive hoje é caricata mesmo criou-se um mundo paralelo onde se você está de determinado lado do debate tudo que você faz é errado você vai receber até notinha da CRBB o outro lado faz qualquer coisa inclusive escreve cartinha para o Papa não tem uma cartinha que foi para o Papa assim para o Papa teve cartinha para o Papa teve tudo pode ter tudo é impressionante isso é impressionante impressionante e eu falei no dia dessa cartinha eu gostava do Papa João Paulo II e junto com Margaret Thatcher e Reagan ajudaram a destruir o comunismo na Europa é verdade e o Papa era polonês e veio na Polônia onde tinha o Lech Walesa que era um líder sindical que ajudou a derrubar o regime você vê que loucura aqui você pegar um líder sindical a probabilidade dele ser socialista ou comunista e lá era o anticomunismo anticomunismo mas essa é a loucura da situação que a gente vive hoje mas essas mudanças a gente é uma benção também a gente ter vivido tudo isso eu acho para ver isso leva ao Ensa a própria ascensão do Lula também foi uma coisa muito impressionante o começo dele a história dele essas histórias são incríveis e como é que as pessoas conduzem às vezes o seu futuro a sua biografia como diria o Sérgio Moro escolhas 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 tem uma frase que eu gosto muito que é primeiro você faz as suas escolhas depois as escolhas fazem você é verdade se você não tem a capacidade de em determinados momentos dizer não você fica refém tem que abrir mão de coisas você tem que dizer agora eu vou passar um período difícil da minha vida porque eu não quero essa facilidade que estão me dando porque eu não quero a consequência que vem depois e a tentação de quem experimenta alguma forma de poder é gigantesca ainda mais num país como o nosso em que a autoridade é um país muito diferente por exemplo dos Estados Unidos nos Estados Unidos a lei é para todos e é dura para todos aqui não aqui ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo o fato de você ter um cargo ter uma posição ou ser parente de alguém faz toda a diferença no mundo aqui tem essa coisa de sabe com quem você está falando e a vida inteira teve a vida inteira teve mas eu nunca vi isso tão explícito tão na hora até hoje antigamente era meio disfarçado você tinha lá uns rituais uns cerimoniais agora não agora o cara fala rede nacional quem manda sou eu isso aí está proibido e olha e se fizer vai preso e não gostou vai preso também e se criticar vai preso de novo é incrível é não tem o VAR não olha está muito louco eu não sei como é que vai ser não essas próximas o que são 20 20 quantos dias tem que olhar aqui eu não sei quantos dias 21 dias talvez né hoje é dia 3 para o dia 30 27 dias é quase um mês um mês de um mês de angústia de tensão de preocupação é tudo de novo tudo de novo e um dia 30 tenso como foi ontem provavelmente muito mais eu acho que dia 30 a tensão vai ser vai ser vai ser muito maior punk vamos ver como é como é que o que o futuro nos reserva né mas essa coisa da escolha tem você faz as escolhas e depois as escolhas de né comandam a sua vida tem que ficar muito claro é eu isso é uma coisa é um dos um dos problemas da democracia né porque não é não é óbvio para as pessoas as consequências do que elas fazem né não é não é uma coisa óbvia não é não é uma consequência imediata né o sistema democrático ele é ele é um troço complexo né tem os três poderes e tem vários mecanismos o nosso próprio sistema eleitoral o sistema proporcional que ninguém entende direito então aliena muito as pessoas né não é uma coisa assim o fato da bem da gente ser um país enorme né e aí o sul quer uma coisa o nordeste quer outra aí o norte não sabe se vai para lá ou vai para cá né o norte está ali do lado da Venezuela do lado da Colômbia a gente está aqui embaixo com a cabeça mais na Europa é complicado isso tudo né é tão aquele mapa do Brasil entre vermelho e azul ontem me impressionou muito né são nitidamente dois eu passei a vida inteira acreditando que eram vários Brasis né José de Castro e tal aí você chega ali tem dois Brasis bem nítidos né é eu eu pensei muito naquele mapa ali refleti muito sobre sobre o significado disso né eu a mãe da a família da minha mãe é do Rio Grande do Norte e eu passei a minha infância toda na Bahia até os 11 anos então eu adoro o Nordeste o Nordeste para mim eu comparo muito com o Israel né eu fui a Israel o Israel o país mais surpreendente que eu já fui na minha vida é mesmo eu nunca fui ah olha eu digo para você você nunca vai ter uma experiência igual tem tem a parte mística né que também é é uma bomba atômica mas tem também a surpresa né que Israel para mim é uma mistura assim do que eu vi nos Estados Unidos com o que eu vi na Alemanha é modernidade desenvolvimento o sentimento de segurança por incrível que pareça beleza e aí eu olhava para aquilo ali eu pensava no Nordeste eu falava gente se eles conseguiram fazer isso aqui né esse pedacinho de terra minúsculo que não tinha nada era deserto cercado de inimigos por todos os lados imagina se a gente pega essa cabeça leva para o Brasil nossa a gente leva para a Bahia caramba e eu adoro o Nordeste eu tenho fortes espaços emocionais é tão lindo né tudo e aí você olha aquele mapa e você fica tentando entender né o que que está acontecendo o que bateu para você quando você olhou o mapa o que que você pensa é assim quando eu penso nisso eu penso muito nos projetos políticos que tem por trás disso né eu levei muito tempo para formar a minha a minha visão sobre isso e hoje você tem essas duas visões do mundo que estão colidindo né a visão do mundo da esquerda e a visão do mundo da direita e hoje eu não tenho dúvida nenhuma que quem escolhe o lado da esquerda está apostando na repetição das piores experiências que já aconteceram na história da humanidade hoje eu não tenho dúvida Leda que toda toda ideologia totalitária ela ela é ela é uma matiz de esquerda inclusive eu escrevi um artigo para a revista Oeste há umas três ou quatro semanas falando sobre isso isso é uma matéria difícil de você tratar em Twitter né você precisa explicar da referência eu escrevi um artigo tem umas três ou quatro páginas com muita referência explicando né porque que na minha opinião todos os regimes totalitários tem algum tipo de conexão com a esquerda e é assim que eu vejo hoje a visão da direita como uma corrente política que privilegia a liberdade a autonomia a independência né se eu posso te ajudar eu quero te ajudar para que você se torne independente eu não quero que você fique a vida inteira dependendo da minha ajuda é assim que eu penso embora se você se tornar dependente de mim isso me dê mais poder quanto mais gente dependente de mim mais poder eu tenho mais vocês mais as pessoas vão me elogiar mas não é isso que eu quero não é essa escolha que eu quero fazer e quando eu olho para o Brasil de uma forma geral eu morei 5 anos nos Estados Unidos não existe nenhuma razão intrínseca ao Brasil que impeça a gente de ter o padrão de vida que os Estados Unidos tem se eu não me engano eu acho que esse é o dado em 1800 o PIB per capita brasileiro era igual dos Estados Unidos em 1900 o PIB per capita dos Estados Unidos já era ou era 7 vezes ou 11 vezes maior que o brasileiro então foi ali no século 19 que a gente perdeu o rebolado mas não existe nenhuma razão quer dizer não existe nenhuma razão intrínseca a nossa natureza a gente aqui não tem nenhum nenhum problema grande de escassez de nada eu identifiquei que o nosso problema está nas ideias da nossa forma de pensar que foi uma das coisas que me levou a me envolver com a fundação com essa ideia maluca de criar um partido e aí achar que um partido diferente ia fazer diferença enfim mas eu tenho essa eu tenho essa fé eu tenho essa não é fé fé não é a palavra é convicção eu tenho essa convicção de que aqui no Brasil a gente tem um pequeno grupo cujo meio de vida é explorar a grande maioria e esse pequeno grupo não é ao contrário de que muita gente pensa não são os milionários não são os ricos são pessoas que detêm diversas formas de poder vou dar um exemplo trivial aqui você para fazer certas coisas você tem que ir lá no lugar e pedir um carimbo para a pessoa carimbar e aí você paga 30 reais por aquele carimbo que não acrescentou nada e chega no final do mês aquela pessoa ali fatura 4, 5 milhões só de dar carimbo para carimbar o papel dos outros então eu acho que essas coisas que a gente precisa vencer e quando eu vejo esse mapa vermelho e azul o vermelho vermelho é uma cor que significa perigo em qualquer lugar do mundo você morou muito tempo no Rio esse final de semana o mar estava revolto é a bandeira vermelha bandeira vermelha não por que a bandeira vermelha não vai então se você ver um mapa colorido de vermelho não é uma coisa legal não vai podia usar essa mensagem Roberta adorei adoro conversar com você adoro ver você na Jovem Pan também eu assisto muito e gosto muito muito obrigada por ter aceito essa live por topar essa conversa você faz sempre um prazer toda vez que você me chamar eu já aceito adiantado oba obrigada tchau tchau valeu um abração até a próxima até a próxima boa noite muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar estou te esperando com certeza se Deus quiser tchau 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 tchau